Olá, pessoal! Eu sou a Fabiana Landi, bem-vindos ao meu canal! Hoje eu tô aqui com a Polly. Oi, gente! E hoje a gente veio gravar um vídeo, gente, super legal. Fala o nome dele. Em inglês? Em português. Em português é tipo assim, é o desafio do TikTok, que é pé no papel, tesoura e quem ganhar escolhe. Agora eu entendi! Então eu acho que é quem ganhar escolhe. Um lugar de comer. Vamos assim? Quem ganhar escolhe? É um desafio do TikTok. Quem nunca viu aí, gente? Em inglês chama Four Course Meal Challenge. Não tô lembrado, não. Significa o desafio das quatro refeições. E eu acho que você já viu esse vídeo no TikTok, porque ele é bem famoso, que é assim, eu e a Polly, a gente vai fazer... Jockey in the pool! 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 Aí! Nesse caso, ela ganhou. Então ela ia escolher um lugar pra gente comer. Eu fui feio pra comer. A gente já tá em outro semáforo, porque andou o trânsito e agora a gente parou no próximo. E é o seguinte, por que é o desafio das quatro refeições? Porque, na realidade, não são quatro refeições. É uma refeição dividida em quatro partes. O, a bebida, o aperitivo, o prato principal e a sobremesa. E aí, cada uma de nós vai escolher um desses no Jockey in the pool. Quem ganhar escolhe. Tipo, eu ganhei primeiro, então eu escolheria a bebida, que é o primeiro. Escolhe o lugar... Não, você escolheria só o lugar. É, o lugar da bebida. Aí a Fábio escolhe o lugar do aperitivo. Aí a Fábio ganhou de novo, ela escolhe o lugar do prato principal. Aí depois eu ganho, eu escolho o lugar da sobremesa. Entenderam? Eu tô muito ansiosa, gente. Eu quero muito ganhar. E a gente vai deixar um TikTok aqui pra vocês, gente. Porque cada TikTok tem 60 segundos sobre isso. É, aqui pra vocês. É um, dois, três, sei lá. Fica aí com os TikToks, que são casais. Ou mãe e filha, ou irmã e irmã. BFF. Fazendo, é, BFF fazendo. O desafio. Aí você vai ver que vai aparecer na tela. Drinks. Aí tá, tá, tá. Ela ganhou. Ela vai lá e escolhe os drinks. Aí elas tomam os drinks. Aí depois a outra escolhe o aperitivo. Então esse é o nosso desafio. E aí E aí Galera. Então vamos lá falar os nomes. Primeiro a gente vai escolher onde a gente vai tomar nossos drinks. Nossas, nossas bebidas. Isso. Aí, Fábio, qual que você quer ir? Starbucks. Ai, ai, agora o que que eu vou escolher? Dunkin' Don't. Tá bom, então. Vai. Ih, mas será que tem coisa pra você ou só tem café? Não, tem lá sim. Tem? Aham. Aí abriu. Vai. Não, primeiro eu queria falar pra vocês, gente. Que esse é o primeiro vídeo desse tipo aqui no meu canal. Então eu não sei. E no Brasil também, né? É, no Brasil. Pra vocês. Então eu não sei se vocês gostam ou não. Ou se eles vão gostar, né? É. É, se vocês vão gostar ou não. Porque eu acho que vocês nunca viram um vídeo assim no YouTube. Só no TikTok. Então se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa like. A meta de like a gente vai fazer 20 mil likes. Se tiver 20 mil likes, a gente vai fazer parte 2 no canal da Poli, no meu canal. Então deixa 20 mil likes que a gente vai fazer mais partes. Exatamente. Como o canal da Fábio não tem comentários, o único jeito dela saber que vocês estão gostando é pelo like. Então deixa muito like. E se esse vídeo chegar a 20 mil likes, a gente vai fazer o parte 2 no meu canal ou no canal da Fábio mesmo. Então deixa muito like. Vamos aproveitar que o sinal tá vermelho, tá tudo parado. Vamos lá! É, me desculpa! Jockey Pop! Oi! Quem ganhou? Estamos lá! Mostra o que você fez. Tesoura, cortou o meu papelzinho. Ai, 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 ai. Meu Deus! Vamos pro Starbucks. Mas então agora cada um escolhe o drink que quer? Sim, olha. O drink do Starbucks e a comida. Principal. É, principal. É a gente que escolhe mesmo. Tipo, a gente escolhe o lugar, mas a gente pode escolher o que quiser. Menos o aperitivo e a sobremesa, que daí a gente vai dividir todo mundo. É, só dividir o aperitivo, porque aperitivo geralmente é dividido, né, gente? Sim. Entre a mesa inteira, as pessoas geralmente dividem o aperitivo. E também a sobremesa. E a sobremesa geralmente é grande, então a gente vai dividir a sobremesa também. Chegamos no Starbucks, olha aqui. E como é bebida, a gente pode escolher o que a gente quiser, só que só quem ganha escolhe o lugar. Eu vou querer um pink drink. E você, Poli? Eu vou querer um de kiwi, que eu vou ver se tem, ou de goiaba. Saúde! Ai, obrigada. Eu não tô na brincadeira, mas eu vou querer um café. Pode pegar um café. Café com leite. Eu não tô na brincadeira porque eu não quis, tá, gente? Eu já comi, eu tinha comido muito já. Então, mas você acha que eu não vou pegar um pouquinho das coisas delas? Lógico que eu vou. Ó, a Poli já tá escolhendo. Vou pegar um... Ai, se guava pra achar um pouquinho. Olha aqui, é drive trip. Vou gravar a Poli pedindo, gente, ó. O celular. Não tá falando nisso, gente. Vem aqui. Oi, fala por aqui, pela janela. Tem um café novo de pistache. Será que vocês querem que eu gravo provando ele? Que isso? Acho que eu vou gravar. Não hoje, né? Não agora, né? Sim, não. Como que é o café? É de pistache. Uau! Diferente, né? Nunca provei café de pistache. Olá, obrigada por escolher o serviço. O que podemos começar para você? Oi, um... Posso ter uma pequena mocha, por favor? Uma pequena mocha? Ok, o que mais podemos te pegar? Uma pequena peintura. Lá de óleo. Ok. E uma pequena peintura de guava para beber. Lá de óleo. Ok. É isso. Ok, ótimo. Eu vou ter um café para você. Obrigada. Obrigada. Nossa, tudo delícia aqui, gente. Olha. Aqui no quarto do breakfast, tem um cenário de tomamento. Esse. E ele é vegetariano. Ele é vegano. Ai, olha, tem aperitivo. Até é fit. Quem quiser comer coisa fit, tem. Só que eu não quero coisa fit hoje. Mas, gente, ele tem aperitivo. Na próxima vez que vocês forem escolher aperitivo, vocês podem escolher daqui. Vamos, vamos. Vamos pegar. Mas não tem só fit? Tem sempre fit também. Aham. Ah, eu quero. Eu vou colocar aqui para escanear. Ô, mãe. Sabia que a gente já comprou tanta coisa aqui que eu já posso ganhar várias coisas? Com as minhas estrelas? Quer ver o tanto de... Coisa de casa? É? Sério? O que, por exemplo? Olha, é tipo 50. Eu tenho 300. Nossa, você tem 300 pontos para gastar aí. Aham. E um copo é 50. Ó, esse aqui é 150. Uau, top. Vamos ver se dá para pegar um desse. Um bagel. Dá, ele é 50. Nossa, eu tenho muita estrela. Olha, eu tenho 300 estrelas. Nossa, vamos deixar para gastar outro dia, porque agora já foi. É, agora já foi. Ficou a mamãe. Tchim, tchim. Gente, parece mesmo, mas não é o mesmo. O da Fábio é o pink drink de morango e o meu é de goiaba. Cheers. Cheers. Quer bobagem? Eu amo pink drink. Elas pediram pequeno, gente. Os dois são muito bons. Nossa, o seu é melhor. Então vamos para a segunda rodada, que agora é o aperitivo. E eu quero uma coxinha, gente. Que é tipo uma coxinha, eu não sei explicar. Ah, do Burger King, que ela é uma coxinha reta. Ele é tipo um stig de mussarela. Só que ao invés de ter mussarela dentro, é franguinho. Aí fica tipo uma coxinha compridinha assim, muito boa. Isso. Boa, boa ideia. E eu vou querer a batata com cheddar e bacon do Wendy's. Então vamos lá. Já tem por... Ai! Ai, agora eu quero a coxinha. Eu não quero mais a batata. A coxinha é muito boa. Fica pro próximo vídeo se bater 20 mil likes. Gente, eu não tinha lembrado da coxinha. Eu não tinha lembrado da coxinha. Agora eu quero comer coxinha, gente. Por favor, eu te imploro. Dá um like. Pra gente conseguir ir na coxinha. 20 mil likes, hein, gente? Vamos lá. E como o caminho às vezes demora 10, 15 minutos, a gente vai tomando no caminho drink. Gente, o Leandro até brinca comigo. Porque tudo que eu vou tomar, eu quero fazer tintim. Cada gole da coisa. Eu tomo gole, tintim. Gole, tintim. Tu tá ficando doido? Tintim. Nossa, eu nem tirei o palitinho daqui ainda. Pra mim, eu tô gravando. Tira pra mim, Fábio, fazendo favor. Obrigada. Ai, eu vou comer. Que delícia. É com o quê? Tá falando mal do meu café. É café. Ela lambeu o trenzinho. Vai, é gostoso o café. Eu vou pegar aqui. Ah, agora ela vai ter que ficar lambendo o dela. Oi. Eu tava indo em outro Endes. Tem um Endes bem aqui. Tem um Endes? Aí é onde? E o que ganhou é o Endes? É, batata com cheddar e bacon do Endes. Então bora pegar já. Olá, Wendy. Oi. Posso ter um bacon e púlpice, por favor? Tudo bem. Isso é. Não tem problema. Você pode ter duas, Endes. Obrigada. Obrigada. Ai, olha esse aqui. Olha esse cardápio, gente. Essa ali, ó. Bacon, cheddar e red. Ó, Love. Já estão decorando pro dia do Valentine. Mas é porque... É, essa você pode... Já é, Valentari? Falta menos de uma semana. Eu pensei que era 12 de fevereiro. É 14. Vai lançar... Fora todos os caras que já amanheçam essa feira. Ai, gente. Ai, gente. O quê? Dinheiro. Tá aí meu cartão. E vai lançar o WandaVision episódio 6. O que é isso? Traduz-se. O WandaVision... Não tem outra tradução. É WandaVision. É. Ah, é. WandaVision. Visão. Visão. Ah, tá. Manda Visão. Que a gente vai... É uma série. E tá saindo cada episódio em uma semana. Chegou o nosso pacote. Sim. E enquanto a poliabra, gente. Olha, eu quero falar pra vocês. Printa esse vídeo aqui. Posta no seu story que você tá assistindo nós. E a gente vai te repostar no Instagram. Sim. Posta nos stories e marca, viu? Nos stories do Instagram. Porque no YouTube tem stories também. Não esquece de marcar que a gente vai te repostar. Isso. Lá no Instagram. Deixa eu ver. Sim, mas agora... Ai, o queijo não veio derretido. Nossa, tá bom. Olha, ele tá suando. Meu Deus. Por que o queijo não veio derretido? Olha, o rancho e bacon. Tem um garfinho, mas eu vou comer com a mão. Porque a gente passou a hand sanitizer agora. Ah, eu vou querer experimentar. A gente passou álcool já. Olha, gente. É boa? Caraca. Nossa, muito boa. Boa mesmo? Não esquece. Ah, mas o queijo, olha, pô. Ele já derrete assim, olha. Ele já tá derretido, ó. Ah, ele tá derretendo. Não esquece do suco, meninas. Nossa. A gente combinou de dividir, gente. Porque vem muita coisa. Ainda vamos pedir hambúrguer ou, sei lá, carne. Que vocês já vão pensando no prato principal. Pensa comer um desse aqui, um cada uma dessa. Não dá, gente. É muito. Eu vou fazer assim com o queijo dele. A gente assistiu as gringas gravar. E as gringas dividiram tudo. Elas dividem menos o suco mesmo. O resto, elas dividem tudo, tudo, tudo. E o prato principal também, né? É só a sobremesa. Ah, tem gente que divide, tem gente que não divide. É, mas a gente... Depende do prato, né? Até se a gente for pegar um prato que é, tipo, nachos, não precisa. Não tem como pedir dois. A gente divide, entendeu? Na nossa vida é normal a gente fazer isso. 20 minutos depois... Será que tava bom, gente? A gente tá raspando, lambendo os dedos aqui. Olha uma batatinha aqui, ó. Hum, caiu. Muito bom. Agora... Hum, meu Deus. O que que é agora? Agora é o prato principal. Qual que você... Descola o restaurante. Dá. Ai, calma. Tô indecisa. Agora não precisa falar o almoço, é só o restaurante. É, cada um vai escolher o que quiser. Vai, você fala primeiro. Panda! Nossa, eu nem tinha pensado em panda. Fábio, você tem o poder de pensar em coisas que eu não pensei. É que eu tô com muito desejo de panda. Eu pensei só em fast food. Explica pra eles o que que é panda, Fábio. Panda é um lugar... É chinês? É chinês. Chinês, gente, sério. Eu achei que eu adiava panda. Só que eu fui pegando amor pra ele e ele é o meu fast food preferido. Ele é um fast food, mas nem tanto. Porque ele é arrozinho, macarrãozinho, carninha. Isso, é. Ele vem numa marmitinha, tipo uma marmitinha com comidinha caseirinha, mas é chinesinha. Isso. Inha, inha. Inha, 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 inha. Que riminha. E eu vou escolher... Tantantantã! Tchek Foe! Tchek Foe! Eu ia falar junto com você. Tchek Foe, cara. Eu ia escolher KFC, que eu amo, que é de frango. Só que eu sei que a Fábio não é tão fã de KFC assim como eu, porque o frango é um pouco apimentado. E a Fábio não tem como tirar a pimenta do frango, porque já está no frango. Então, como eu sou minha irmã legal, eu escolhi Tchek Foe. É, eu peguei panda que todo mundo gosta. Então vamos? Ai, eu esqueci. Não, mas ó, qualquer um dos dois tá ótimo. Eu gosto dos dois igual. Eu quero que seja... Eu quero panda. Eu também. Eu quero Tchek Foe. Eu quero Tchek Foe e panda. Vamos pegar tudo. Vai. Joga e panda! É, vai. Eu tô com o dois de Tchek Foe. Eu também, mas os dois são bons. Qual que deu que eu nem entendi? Eu fiz assim, a Fábio fez assim. Quem ganhou? Eu. Ah, então vamos lá. Tchek Foe e pulei. Ai, eu tô triste pela Fábio. O panda fica pro próximo se der os 20 mil lives. Gente, deixa eu pedir. Deixa eu pedir mil lives que eu quero comer o panda. E aí, coxinha? Eu nunca te pedi nada. Coxinha aí. Coxinha do BK e panda. E sabe o que é legal desse vídeo? Que muitos brasileiros vão começar a conhecer os restaurantes Aiada daqui que eles ainda não conhecem. E ó, gente, a gente não vai comer um panda, tá? Tipo um panda. Um panda, eu não acho. É, o nome do restaurante é panda. Não é um panda urso, é um panda comidinha. Nossa, isso não ficou bom. É um panda que não é um panda, gente. É o nome do lugar, gente. É um panda. Ai, gente, eu tô com dó da Fábio. A coxinha e a comida. A coxinha e a comida eu ganhei. Ah, tá bom, tá bom. Eu tô feliz de ter ganhado, eu tô com dó dele. Não, mas os dois estavam ótimos. Eles estavam ótimos. Chegamos. Gente, agora que eu percebi que é uma galinha. O símbolo do Cé. É mesmo, uma galinha assim. Por isso que é chicken. Chicken, filé. Eu sempre pensei que era uma pata. Nossa, nada a ver com uma pata. Deixa eu mostrar pra eles, pra eles verem se parece uma pata ou uma galinha. O símbolo. Aqui, ó. Aqui no carro. Ali, ó, mãe. Onde? Ah, não. Mas ali não dá pra ver direito. Eu quero mostrar aqui, ó. Nossa. Aqui, aqui tem, aqui tem. Ali, ó, o nome. O C, o C. Lá, gente, ó. A letra C. Vocês acham que parece uma galinha ou não? Só a letra C. Parece uma pata. Parece uma pata mesmo. Gente, olha. Esse aqui, eu te falei. O cara tá pegando a coisa da poli ali, ó. Tá vendo? Gente, elas não estão conformadas que elas não pegaram panda. Porque eu pensei a você comer uma coisa de antes. Elas queriam panda, gente. Elas, ela queria panda e ela tinha que ir fulê. Só caiu o tique e fulê, aí elas resolveram que queria panda. Mas agora vai ter que comer o tique e fulê. Pronta, vem. Ó, gente. Isso aqui, gente, ó. Isso aqui. Parece ou não parece uma galinha? Parece uma pata. Olha aqui, os pezinhos. Ah, aqui é a crista da galinha. Aqui é o bico, aqui é o olho, ó. Aqui é o bico. Ah, é o bico. É isso mesmo. Gente, a Fábio tá contando uma história incrível aqui pra mim. Que eu achei muito fofo da escola dela. Conta aí, Fábio. Todo dia de manhã, toda escola americana, que eu já estudei. Eles falam o hino nacional. Eles cantam o hino nacional. Não, é o hino falando. É falado? É. É o hino da bandeira. É o hino da bandeira. E todo mundo levanta e olha pra bandeira e fica assim. Todos os dias. Aí a Fábio falou que todos os dias a diretora escolhe dois alunos pra fazer isso. Todo dia ela escolhe dois alunos da escola inteira pra falar o hino nacional. No microfone. No microfone. Antes que eles falam, ela fala assim. Quem falou foi a nananana e ela quer ser nananana quando crescer. É a profissão. É a profissão. Então a Fábio falou que todos os dias quando ela fala. Gente, hoje... Vou fingir que é a Joana. Hoje quem falou o hino nacional foi a Joana. E o que ela quer ser quando crescer é youtuber. Todo mundo fala que a gente quer ser youtuber. Ela fala bem assim. That was Pauliana and Jean and she wants to be a youtuber. Quando ela cresce, ela fala assim. Então todo mundo quer ser youtuber na sua escola? Todo mundo quer ser youtuber. Eu acho que essa geração inteira quer ser youtuber. Mas, que tal assistindo esse vídeo? Se o seu filho falar que quer ser youtuber, grava vídeo e posta no youtube que pode ser que ele seja um sucesso, né? Com certeza. Foi assim que a Fábio começou. Vamos lá, vamos mostrar o que veio. Eu pedi nuggets de franguinho de verdade, não é nuggets fake. Ai, é franguinho frito. Eu pedi este lanche. Nossa, que queijo estranho. O queijo é o Monterey Jack. Não gosto assim. É gostoso. E esse é o da mãe. E esse é o da mãe. No começo do vídeo eu falei que eu não ia participar porque eu tinha comido, mas não dá, gente. Ela comeu tudo. Não dá pra resistir o cheiro dessas coisas. Quem tá engordando sou eu, né? Não. Olha que lindo o lanche da mãe. Nossa. E olha quanto chicken fulé são. Gente, esse é o melhor molho do mundo. É melhor ketchup, que maionese, que tudo. Ele é o molho do chicken fulé. Aqui não chama molho, aqui chama salsa. Então é chicken fulé salsa. Gente, o meu é fit, ó. É com frango grelhado. Mas tem um bacon. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, mordido. E olha o meu. Eu molho aqui no chicken fulé. E só se eu mordo assim. Ele tá montadinho, ele não tá caindo, ó. Quem quiser dar uma mordida no meu, pode dar também, tá? Acabamos de comer, isso tava muito bom. Tava muito bom. Eu amo chicken nuggets deles. Nossa, e eu amo aquele hambúrguer também. E agora? Chegou a hora. A melhor parte! Opremeza! Vamos lá. O que você quer fazer? Eu quero... Meu Deus. Meu Deus. Eu quero... Eu quero um milkshake do Awa, que é uma farmácia que tem aqui. Não! É uma conveniência de posto de gasolina. Eu acho que é um tipo um restaurantezão. Ah, tá. Então é uma conveniência. Eu não sabia, gente. Eu não sei essas coisas. Mas é uma conveniência de posto de gasolina, que tem milkshake. E aquele milkshake é muito bom. É. Deixa eu explicar. O Awa, ele é um posto de gasolina. Só que no posto de gasolina tem tipo aquela vendinha ali. Só que é uma vendona. Tipo, que tem... Eles fazem sopa na hora, sanduíches. Tipo assim, é o melhor do mundo. É muito bom. E o milkshake deles é muito bom. E agora eu vou escolher a minha. Eu quero... Krispy Kreme! Explique o que é isso. Krispy Kreme é uma loja de donuts. Só que é o melhor donuts do mundo. É muito bom. Eles fazem na hora. Você vê eles saindo, fritando. Na hora. É muito bom. Então vamos lá. Que vença a melhor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá. Olha, os olhos são bons. Vai. Jockey Pon. Jockey Pon. Ai, eu preciso ganhar por muito. Jockey Pon. Corta, 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 corta. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Donuts, donuts. Mas você ama o donuts? Não, eu amo, gente. Qualquer coisa. Eu adoro. Qualquer doce a gente gosta. Se fosse milkshake, a gente ia dividir, né? Mas eu acho que o donut dá pra pedir um cada um. É, o milkshake ia dividir. A gente tá dividindo os que a gente acha que é muito, muita coisa, né? É, o donut dá um pra cada uma. Uma pra cada uma. Cada uma pede o sabor que quiser. Eu tô com tanta vontade de um doce que eu tô tentando recuperar alguma coisa disso aqui. Ó, eu vou pedir... Eu não sei qual que eu vou pedir. Eu nunca fui lá. Já comeu lá, de lá, mas você nunca foi lá. Você vai pirar, Fábio. Tem uns decorados, nossa. Gente, chegamos. É aqui, ó. Não, vai lá dentro pra Fábio conhecer lá por dentro. A Fábio já comeu aqui, mas ela é daqui, mas nunca foi lá dentro. Sabe a sua festa de aniversário surpresa? Os donuts eram todos aqui. Fábio, é lindo demais lá dentro os donuts. Estamos indo agora lá, gente. E eu nunca fui lá dentro. Eu só comi de lá e já fui no drive-thru. Então, a primeira vez que eu tenho lá dentro, eu já fui lá dentro. Essa máscara tá muito importada. Olha a minha. Olha a minha. Eu sentei em cima. Não. Então, vamos anunçar. E aqui, Poli, explica como que é. Aqui, eles têm... Como assim? Tipo, que eles fazem... Ah, eles fazem na hora. Dá pra ver eles fazendo. Olha, gente. Dá pra ver eles fazendo o donuts. Sente esse cheiro. Meu Deus. Olha isso. Eles estão fazendo... Olha ali, eles fritando na hora, derrubando os donuts ali no óleo. Olha ali, eles fritando aqui. Aí, eles caem aqui nessa esteira. E jogam açúcar ali, ó. Essa coisa branca aqui, açúcar. E aí, ele sai assim aqui. Caraca. Olha que coisa mais linda, gente. Vocês estão muito estendidos. De Valentine's Day. Que lindo. Gente, Valentine's Day é dia dos namorados. É. Nos Estados Unidos. Dia dos namorados. Aqui é diferente na época dos dia dos namorados. É. Não é junho, é fevereiro. E não é namorado, senhor. É todas as pessoas que você gosta. Que você ama. Tipo, dá presente pra professora, pro pai, pra agulha, pra tia, pra avó. O presentinho com chocolate. Quando falaram que não tinha cloresta, os alunos levam um monte de chocolate, mas tava pra todo mundo. Exatamente. Tipo, você dá pro seu coleguinha que você mais gosta, né? Tipo, assim, como amigo mesmo. É o dia da pessoa que você gosta, não o dia dos namorados. Decidiu qual que você vai escolher? Ainda não? Eu não. Eu tô indo de dois. Esse ou esse. Esse e esse. Eu acho que eu vou querer esse ou esse. Eu vou levar um pro Leandro desse aqui também, que tá muito bonitinho. Um, dois óculos originais e um chocolate e um óculos de açúcar. Ok. Acho que você pode pegar esse, se você quiser. Esse é gostoso. Não? É mesmo. É, né? E esse aqui que tinha na sua festa? É, hum. Mini. Não? Não? Não, não, não tem problema. Ok, não tem problema. Eu vou pegar a mão, mas eles vão. Não tem problema. Então, esse? Sim. Então, um outro. Um outro. E um desse, por favor. Esse rosa é muito bonito, olha. Eu achei esse muito bonito, porque aqui é rechado de caramelo. Nossa, mas deve ser muito doce. Esse aqui é muito bonito, só que ele é de blueberry. O mais bonito, gente, é esse aqui, olha. Ele tem glitter. Mas esse é o meu preferido. A Poli ganhou um bonézinho, olha. Tipo aquele do BK, gente. Só que só tinha mais um, então a mulher deu o último. Ah, sim. De pessoa que tava... Deixa eu tentar, pera. Segura. Minha cabeça é muito grande. Não, é que ele é pequenininho mesmo. Aperta mais. Vai rasgar. Não vai, não. Pode apertar. Eu sinto que isso vai rasgar. Não, não. Tá bonito. Toma. Pode levar, você. Nossa, olha que coisa mais linda. Ai, esse é meu. Ai, meu Deus. Ó, gente, nós que escolhemos, a Fabi não quisesse porque era recheado. Ela não gosta do recheado, né, Fabi? Não. E aí, ela pegou esse. Tchim, tchim. Meu Deus. Gente, é muito lindo. Gostou? Nossa, que delícia. Muito bom. Tô aqui comendo. Tô com delicião. Uhum. Ó, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Olha, gente. Não esquece do like, gente. A gente precisa comer as outras coisas que eu sou possível. O panda, a coxinha, o milkshake. Um super beijo, gente. Vou dar no mapa, gente. Um beijo, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri